Pensa rápido, como que se diz usar em inglês? Provavelmente você falou use, certo? Mas você sabia que tem a palavra wear? What's up, learners? Junior Silveira aqui, seu professor de inglês online, o mensageiro da brilhagem. Gostaram, né, da minha camiseta aqui, da minha t-shirt, né? Zelda, garoto, muito bem, brilhagem total. Se vocês gostaram aqui da minha camiseta, coloquem aqui embaixo nos comentários. Zelda, Zelda. I love this game, learners. It's one of my favorite games. And of course, don't forget to hit like button. Dá um like nesse vídeo pra ficar feliz, inscreva-se neste canal e ativa o belzinho dando um peteleco nele pra você ser avisado das próximas aulas. Vamos lá então. Fez tudo isso? Fez? Beleza? Ok? Vamos lá. Use é usar e wear também significa usar. Muito bem. Só que vamos começar pelo wear, tá bom? Porque wear é usar no sentido de vestir alguma coisa, trajar alguma coisa, roupas e tudo mais. Então, I'm wearing a Zelda's t-shirt. I'm wearing a Zelda's t-shirt. Eu tô usando uma camiseta do Zelda. A very beautiful one. Actually, I bought this one at a Casa do Videogame. If you guys don't know this place, you should know it. It's in the south of São Paulo. It's in Interlagos, near the Congonhas Airport. Yeah. So, you should go and visit it. Ok? You talk to Tiozão. He's the man who manages this place. And you guys will be so welcome there. So, Tiozão, thank you for everything. Vamos lá então. Wear é quando você usa trajando, vestindo alguma coisa. Então, mais exemplos pra vocês que eu notei aqui. I wasn't wearing these t-shirts last year. Não estava usando essas camisetas no ano passado. I'll wear a new pair of shoes tomorrow. I'll wear a new pair of shoes tomorrow. Eu vou usar um novo par de sapatos amanhã. Então, usar, vestir, trajar. I'm wearing a handkerchief. I'm wearing a handkerchief. Eu estou usando, vestindo um lenço. São esses lenços aqui do Júnior Silveira. E agora você me pergunta. Júnior, ok, mas quando que eu uso use? O use você vai usar pra quando você for fazer o uso de algo. E não vestir trajar. Então, por exemplo, você usa o quê? Você usa um secador de cabelo, certo? Eu uso o secador de cabelo. Então, você vai fazer o uso disso. Você não vai vestir o secador. Não tem como. Não tem como abrir o secador, né? Colocar, enfiar. Não tem como. Acho que não. Mas então você vai usá-lo. Vai fazer o uso dele. Então, uma pergunta seria. Can I use your hair dryer? Can I use your hair dryer? Posso usar o seu secador de cabelo? Se você usou o banheiro ontem. Né? Usei o banheiro ontem. I used this toilet yesterday. It was dirty. I used this toilet yesterday. It was dirty. Eu usei este banheiro ontem. Estava sujo, né? Inclusive. Então, você usou... Você fez o uso do banheiro. Você não vestiu. Você não trajou o banheiro, sabe? Fica meio estranho, né? Mais um exemplo aqui que eu coloquei. Don't use your phone here. Don't use your phone here. Não use seu telefone aqui. Não faça uso do seu telefone. Você não vai vestir o telefone. Você vai fazer o uso dele. Então, tudo que você for fazer o uso de alguma coisa, né? Você usa use. E tudo que você vai vestir e trajar, aí você coloca o wear. E atenção para não confundir o wear, vestir e trajar, com were. Were, que é o verbo de subir no passado. Ser e estar no passado. E também não confunda com o wear. Wear, que significa onde. Então, temos aí, ó. Wear, were, wear. A pronúncia do primeiro e do segundo são iguais, tá? A escrita é diferente. E você vai saber quando é um, quando é outro, dependendo do contexto. A wear, a new pair of shoes tomorrow, eu vou usar, eu vou vestir, né? Você não vai... Eu onde? Não. Então, é o contexto que vai mandar, ok? Por isso que eu sempre digo que em inglês é muito contexto. E é muito importante você captar essa ideia do contexto, ok? Faz o seguinte para mim, vai aqui na descrição. Você vai encontrar o link do meu Instagram. Pode clicar lá, me seguir, mandar uma mensagem para mim. A gente interage, bate um papo. Também posto dicas diárias. E também tem um outro link aqui do curso Arte da Conversação, que é o meu curso de inglês rápido, para você usar em 20 situações diferentes, com frases em aeroporto, farmácia, falar em público, entrevista de emprego, imigração, alfândega, enfim. Vai lá, confere o Arte da Conversação. Está muito acessível, é um curso bem bacana. Enquanto você vai aí se aquecendo para o nosso curso principal, que é o método ACT, que as novas vagas, inclusive, virão em maio, tá bom? Mas clica na descrição aqui, confere aí o que a gente tem para oferecer lá. Não vá embora ainda, porque eu separei esses dois vídeos aqui, ó. Com certeza, você sabe, né? Quando eu falo, a brilhagem é total. Vão ajudar muito na sua jornada de estudos rumo ao inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se! See you around. Bye!